Olá meus amigos, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Pessoal, acerti que empresa líder no ramo de auditoria de códigos de criptomoedas alertou a comunidade de um novo golpe de puxão de tapete, conhecido como rug pull, orquestrado pelos desenvolvedores do Airbix Finance, a RBX. Nesse tipo de fraude, para quem não sabe, os golpistas vendem o projeto como algo legítimo e quando conseguem faturar dinheiro suficiente por meio da farsa, somem do mapa deixando o resto dos investidores no prejuízo. O Airbix Finance surgiu no início de dezembro na Binance Smart Chain, dizendo ser um protocolo yield farm, onde os usuários podem travar seus tokens em pools de liquidez para ganhar rendimentos. E vale lembrar meus amigos, antes de mais nada, que a Binance Smart Chain é uma ferramenta para quem quiser usar, ir lá e desenvolver alguma coisa. Só que é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Se uma pessoa quiser criar algo enganoso, ele consegue da mesma forma que se ele quiser criar um token muito bom ou um projeto bem legal, ele também vai conseguir. A ferramenta da Binance é muito boa, é a mais usada, é uma das melhores inclusive, mas ela serve para qualquer pessoa usar. Dito isso, de acordo com os dados do PancakeSwap V2, a exchange descentralizada onde a RBX é negociado, o ativo começou a circular por 10 centavos de dólar no dia 10 de dezembro. Rapidamente, a sua cotação começou a subir e no domingo, dia 2, o ARBX atingiu uma máxima histórica de 3 dólares, uma valorização de 3.410% em menos de um mês. O que parecia ser um promissor protocolo de FAI, no entanto, não passava de uma farsa. Ao analisar os contratos inteligentes do projeto, os investigadores do Certiq identificaram linhas de códigos maliciosas que davam privilégios que os emissores do token ARBX não deveriam ter. No primeiro aviso do dia 3, a equipe da Certiq não deu detalhes sobre o caso, mas alertou a comunidade. Não interajam com o projeto. Naquele dia, o ARBX foi de 3 dólares a zero em poucas horas. Segundo os analistas do Certiq, os desenvolvedores do Airbix esconderam um contrato inteligente que não estava no escopo da auditoria feita pela Certiq para o projeto. Na surdina, os golpistas inseriram a função Mind no contrato secreto que lhes permitia mintar, termo que significa criar novos tokens por meio de contratos inteligentes e enviá-las para qualquer endereço. O proprietário do contrato, então, mintou 10 milhões de ARBX que foram enviados para 8 endereços diferentes. 4 milhões de ARBX desse total foram para um único endereço e despejados no mercado logo em seguida. Em uma segunda parte do golpe, a equipe do Airbix Finance limpou os pools de liquidez da sua plataforma, roubando 10 milhões em fundos depositados pela comunidade. Os golpistas moveram as criptomoedas roubadas para a rede Ethereum por meio do NSWAP e o SDT. Após a denúncia da Certiq e a queda completa da moeda, o projeto saiu do mapa excluindo do seu site oficial e todas as redes sociais. Bom, pessoal, temos que estudar sempre a fundo os projetos e seus desenvolvedores. Não adianta achar o projeto bonitinho ou simpático ou hypado pela comunidade. Todos corremos riscos, mas devemos tentar minimizar ao máximo esses riscos analisando fatores além. Infelizmente, o único que pode fazer isso por você é você mesmo.